Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Underground 2 Aqui no canal, e galera eu sei que vocês já estão se remoendo aí, falando Cadê GTA 3? Cadê GTA 3? Quero GTA 3, quero isso, quero aquilo Galera, fiquem tranquilos, GTA 3 vai ter no canal essa semana Eu tive um probleme pelo seguinte, galera, o GTA 3, o primeiro episódio Eu trouxe no emulador de PS2, e eu vi que a versão de PS2 do GTA 3 tem várias limitações Galera, várias limitações mesmo, então eu estou preferindo trazer a versão de PC Que você tem o controle livre da câmera, igual o GTA normal mesmo E tudo mais, então eu estou preferindo trazer a versão de PC para vocês Só que a versão de PC, como é um jogo muito antigo, está tendo um pouco de incompatibilidade aqui Eu estou tentando resolver essas coisas, colocar uma traduçãozinha top no jogo Tentar colocar o mod gráfico, e assim que tudo estiver pronto, eu vou estar trazendo o jogo para vocês Fiquem tranquilos, não me bombardeiem aí nos comentários Beleza galera? E velho, peço para vocês darem aí o seu like Deixarem o like, se inscreverem no canal Ativar as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo Galera, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado mesmo aí por tudo E velho, civicão da massa, hoje a gente vai trocar ele, a gente vai voltar aqui com o Supra Cadê o meninão? Está aqui o Supra Nossa senhora, hein Nossa senhora galera, nossa senhora Que carro lindo mano Que carro lindo velho E lembrando galera, a gente liberou aqui para ele o aerofólio velho Então eu estou querendo já ir lá colocar um aerofóliozão da massa nele cara Um aerofólio, eu acho que é level 3 já o aerofólio que libera agora né Tem um aerofólio para colocar e tem esse o filme para colocar nele também Então já vou aproveitar e já quero colocar esses acessórios Que eu gosto sempre de deixar aí os carros com os acessórios mais top né, visualmente Quero deixar todos né, e a gente já está aí com 12 mil O problema é o seguinte, a gente tem que detunar a escalade ainda galera Então é bastante grana que vai aí cara Ter 3 carros na garagem não é simples galera, não é fácil E não é barato né Vamos lá, vamos aqui no body shop Bonitão, nossa o Supra está um tapa na cara galera Está um tapa na cara, esse aqui já é a saia mais top Aerofólio mano Está aí, deixa eu ver aqui qual que a gente vai pôr Nossa, tem uns aerofólios aqui que são bonitos né Esse aqui por exemplo Fica meio que um tapa na cara né Aí eu não sei se eu arrisco ou eu colar Ah não, mas esse aqui o Lex 42 não tem como não galera Vai me desculpar, mas o Lex 42 meu aliado viu Que coisa bonita mano O aerofólio traseiro dele a gente não mexeu até agora Nem vou porque a gente não liberou um bonito ainda Vamos voltar aqui para a exploração mano Já colocamos o que tinha para colocar Nossa, esse aerofólio aqui não tem como Esse aqui não tem como galera Meu Deus do céu velho Show, show demais Que traseira hein velho Que bunda hein Lancer Que bunda hein velho Pelo amor de Deus cara Sensacional, sensacional Vamos lá então fazer mais um circuitozinho aqui no vídeo de hoje Olha aquele primeiro circuito lá cara Voltando as origens Nossa, esse aerofólio é pornográfico mano Nossa senhora Olha essa traseira do Lancer galera Fala, você fala a verdade cara Fala a verdade Pode falar, tá liberado aí galera Para falar Olha que traseira mano Meu Deus velho Vamos lá, três voltinhas O Lancer tem Vamos ver O Civic está fazendo 320 de top speed né Vamos ver aqui Quanto que o Lancer Que o Lancer Eu estou falando Lancer galera É Supra mano Meu Deus do céu Eu estou com Eu sei que é Supra Eu estou falando Lancer Eu não sei porquê Tá Desconsiderem galera Mas o Supra aqui Vamos ver o top speed que o Supra vai fazer Tá Vamos ver aqui Sexta marcha De sexta ele faz menos top speed do que o Civic galera O Civic só tem cinco marchas e faz mais top speed que o Supra Ah Supra, eu estava botando mais fé em você hein Estava botando mais fé em você E o Civic chega mais rápido no top speed que o Lancer Que o Lancer Meu Deus Meu Deus do céu cara Confundindo velho Que ridículo E o Civic ainda chega mais rápido no top speed cara De quinta marcha O Civic realmente Está um monstro Olha Está de 280 que o Civic fazia com a mão na roda De alto O Supra perde muito Eu já ia falar Lancer de novo galera Eu estou querendo me dar um tapa na cara por causa disso Ah TT Ah TT Você é um mousezinho velho Sai daqui ô mousezinho Esse TT aí tem o formato do mouse Não tem galera É bem ridículo É a primeira geração do TT Eu não acho ela das mais bonitas não Cara Ah velho O Honda Civic está andando mais hein Além de ter uma dirigibilidade melhor Ele tem um top speed melhor E tem uma aceleração melhor que o Supra galera É isso velho Que cortada de giro feia ainda É mas está andando só com o giro lá em cima O consumo de combustível está como Ah não Ô TT Ô TT Ô TT Ô TT É aqui deu galera 4 minutos e 9 Na maciota Tudo nosso Suprazinho né Foi mal o Supra ter te chamado de Lancer Mas é isso daí mano Voltando aqui galera O jogo deu uma travada Mas graças a Deus Salvou a corrida que eu acabei de fazer Mano Graças a Deus Mano Tá de boa Corrida que está feita Está concluída Vambora mano Deixa eu ir colocar o meu isso filme A gente acabou Ah a gente acabou todas as corridas aqui do estágio 2 galera Falta só aqui uns dragzinhos E uns driftzinhos também né Vamos fazer um driftzão aqui da massa Com o Supra né Ó ele é bom velho Tração traseira Nossa senhora mano E já vamos colocar aqui também o insufilmezão da massa Purple Né Pra combinar com todos os acessórios do carro Já tem aqui Ele já está com o neon piscando já né Ele já está com o neon piscando já Então a gente vai vir aqui e colocar o insufilmezão Ó já está com ele Ó roxo Ó top hein mano Ficou bonito hein Gostei Gostei Galera ele já está com 4 reputação visual aqui velho Vai ficar com a reputação visual bem alta Mesmo a gente não sendo nossa principal coisa com ele né velho A gente não quer deixar ele com a reputação mais alta possível Mas é bom né mano Tem um carro com a reputação visual alta né É sempre bom Não vou reclamar não Sai Taki Sai mano Tá pronto que eu vou aqui agora Vou fazer aquele driftzinho ali Não quero fazer ultrun não meu amigo Já acabei todos Ah aqui tem um dinheirinho velho Eu estou precisando Estou aceitando qualquer coisa Estou aceitando qualquer coisa Aê Já comecei como rodando né Ah mano Nossa senhora Cara Mas está rodando demais Meu Deus Está ficando chato já Olha isso cara Esplêndido Ah não Ah não Ah não Não roda Não roda Não roda Ah não galera Curti não Nossa velho Está muito chato isso daqui galera Ó Mano roda muito É impressionante Cara Você não pode abrir um pouco mais Do que o necessário Que roda Ó Ó Nossa senhora Está muito feio esse drift aqui É resumindo galera Eu prefiro o Civic Até no drift Viu Por incrível que pareça Cara Aí Vai 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 Controla Nossa Drift chocante Eles escreveram ali Na tradução Nossa velho Os caras não sabem Passar marcha não Os caras não sabem Passar marcha não Galera Ai quase que eu passo ali Tirando tinta Mas fiz uma excelente pontuação Né cara 238k Está bem de boa Os caras fizeram Os caras fizeram 88 mil Então a gente está suave Na nave Velho Ó Já estamos com 95.35% Aqui do estágio E ainda tem muita coisa Velho Para fazer galera Tem muita coisa Aqui no centro Aqui no centro Aqui no centro também Já acabamos tudo Vamos lá Agora Vai ter que ir onde Em mano Vamos lá para o aeroporto Agora fazer aqueles drag Que tem lá Vamos lá Vamos tentar fazer todas as corridinhas Aqui no vídeo de hoje Para depois a gente fazer a live Com as urls E depois fazer mais um videozinho ainda Com as corridas de SUV Galera Então tem bastante conteúdo ainda Desse estágio aqui mano Não acabou não Vocês pensam que acabou Não acabou não Meu amigo Não acabou não Aí ó, sai táxi, nossa que confusão que arrumou aqui, cara, nossa senhora, coisa feia. Pegar um nitrozão. Qual o sistema de nitro que vocês preferem, galera? Vocês preferem o sistema de nitro do Underground 2 que recarrega fazendo manobra assim? Vocês preferem o sistema de nitro do Moncho antes de que recarrega sozinho, cara? Às vezes eu prefiro esse, às vezes eu prefiro o outro, eu fico muito na dúvida, mano. Eu fico muito na dúvida mesmo. Ó! Ah, mó os caras. Beleza, é só troca perfeita, meus amigos. Aqui não tem isso não, mano. Vai ter que comer muito arroz e peijão pra pegar esse Supra aqui na reta, viu? 280 por hora, é isso. Show de bola. 26.29. Tá na mão, galera. Tá na mão, velho. Vamos lá, mais um dragzinho. Ele tá lá em cima, esse drag, velho. Eu virei aqui errado, velho. Errado, mano. Cadê o drag? Tá aqui. Ah, mas pegar esse dinheirinho aqui primeiro, né? Vambora, galera. Mais um dragzão. Vamos lá. Aqui foi boa troca. Ah, errei. Errei de novo. Vai, vira pra cá, mano. Vamos ver se eu consigo pegar eles, hein. Consigo não. Aqui eu não consigo não. Ah, não. Aí! 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 É Embassou Embassou, embassou, embassou Ainda ia bater de frente ali com o negócio Eu vi a morte chegando Ah não, mano Vira, vira pra fechar o cara Boa, boa Que isso, velho Meu cara não vira no drag, galera Não entendo o que que acontece Não entendo o que que acontece, velho Então tá Faltam mais dois drags e um drift ali, né Para serem feitos Já estamos com 17 mil de dinheiro Faltam três corridas ainda Mais 3.600 Então vamos pra 20.600 aqui, galera 20.612 Pra ser mais exato Mais 35 mil de dinheiro dos URLs Que vai dar aí mais 55.612 Então a gente vai finalizar o estágio O estágio Finalizar o estágio, não Mas Ter 55 mil Pra turnar a Scalade, né, mano Eu acho que é mais do que o necessário Não é possível, né Nossa, que driftzinho longo Chato pra caramba Esse aqui, hein Meu Deus do céu Aí já começa derrapando desse jeito, mano Quando tá de primeira marcha Não dá pra virar o carro Que isso? Os caras já fizeram 24 mil Como que os caras já fizeram tanto? Ah, não Não dá pra virar o carro Não dá pra virar o carro Vamos concentrar, galera Isso não vai dar, não Ô, velho Que saco, mano Meu Deus Estamos ganhando, mas tá um negócio Extremamente chato Desse carro aqui rodando Eu não consegui acelerar tudo com ele No drift, velho, porque ele roda Se acelerar tudo, ele roda Que palhaçada, mano Que bom que pelo menos os caras pararem de fazer um pouco de pontuação, né Ô, mano Que vontade de chegar e dar um soco na tela Que vontade de dar um soco na tela, cara Nossa senhora, cara Ai, meu Deus do céu, cara Nossa Tá, só os drag agora, né Pelo amor de Deus Não tenha mais drift, cara É isso, velho Dragzinho Esse drag aqui a gente não conseguiu com o Sipk, né, mano A gente teve dificuldade com o Sipk Na verdade, não teve dificuldade, não A gente não conseguiu mesmo Três trocas perfeitas Ah, o cara me deu totó no drift O cara me deu totó no drift Ah, não, galera Ah, não, cara Ah, não, velho Ah, não Macha curta por quê? Ah, não Ah, não Ah, o cara tá me dando totó O cara tá me dando totó Não tô conseguindo nem passar marcha mais Ah, não 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 Que palhaçada, viu Troca curta Tava um negócio azul Como que deu troca curta Os caras tão me dando totó, mano Eu tenho que chegar aqui Peguei a mãe Eu tenho que chegar aqui Antes deles É isso, velho É isso, mano É isso, cara Pelo amor de Deus Nossa senhora Vamos pro último Vamos pro último aqui Que eu não tô aguentando mais Super do céu, cara Não imaginei que eu ia ter toda essa dificuldade com você não, meu amigo Não imaginei, viu Você é lindo, cara Mas, velho Não, mano Não, mano Ó Ó Ó Ó Vamos lá Última corridinha aqui Antes da gente fazer as O.A.L. Galera Vambora Ai, eu olhei pra trás Eu olhei pra trás Troca curta O negócio tava no azul Aí não tem muito o que fazer, galera Quando o negócio tá no azul Você troca certinho Não tem nem pra onde ir, cara Não tem nem pra onde ir Foi boa Foi boa Boa Boa, boa, boa Excelente, velho Excelente É isso, galera É isso, mano Então Finalizamos todas as corridinhas aqui do estágio 4 Falta só agora As U.R.L.s E as corridas de sub Pra gente finalizar completamente Vamos olhar até quantos porcento a gente já tá Sem fazer as U.R.L.s As corridas de sub Estamos aí com 95,35% Não aumentou mais, né É Porque a gente precisa fazer as U.R.L.s mesmo Mas, galera Já deixa aí o seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações Do sininho pra não perder nenhum conteúdo Mano Tô passando mal aqui Agora o meu jogo começou a ficar um pouco difícil Acho que o carro também tá ajudando O jogo vai ficar difícil, galera Mas deixa aí, galera O que vocês acharam do vídeo Deixa o like Bombardei o like, velho Se inscreve Ativa as notificações Tamo junto de verdade Galera, muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo Tamo junto Fui